Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sermos quando Havendo coro regimental sobre a proteção de Deus Damos início a presente sessão ordinária Peço ao vereador Ninho Fresneda Para que faça a leitura da Bíblia Sagrada Senhor presidente Senhores secretários Senhores vereadores Vereadora Calma Tolim Pelo espectadores da TV Cama TV do povo Boa noite De acordo com o regimento eterno dessa casa de leis Farei uma citação bíblica No livro de Salmos Capítulo 37 Versículo 1, 2, 3, 4 5 e 6 Não tem dignos Por causa dos malfeitores Nem tenha inveja dos que obram a iniquidade Porque cedo serão ceifados Como a erva E murcharão como a verdura Confia no Senhor Confia no Senhor E faz o bem Habitarás na terra E verdadeiramente Serás alimentado Deleita-te também no Senhor E ele te concederá O que deseja o teu coração Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E ele tudo fará E ele fará sobressair A tua justiça Como a luz E o teu juízo Como o meio-dia Palavra da Senhora Graças a Deus Graças a Deus Coloca em discussão As atas Nas sessões camarárias Do dia 27 de 4 de 2020 Não havendo manifestações Retificações Ou impugnações Consideramos as mesmas Aprovadas Solicito ao secretário Que proceda a leitura Dos expedientes Recebidos e diversos Da Secretaria Estadual De Segurança Pública Resposta A propositura De autoria Do vereador Osmídio Fonseca Castilho Solicito ao secretário Que proceda a leitura Dos expedientes Apresentados Pelos senhores vereadores Não há Senhor presidente Solicito ao secretário Que proceda A leitura Dos expedientes Encaminhados Pelos senhores Prefeito municipal Prefeito encaminha a casa O projeto de lei Número 12 De 2020 Que dispõe Sobre as diretrizes Para a elaboração Da lei orçamentária Do município de Itupã Para o exercício De 2021 E da outras providências O expediente Será encaminhado As comissões competentes De acordo com o ato Da mesa 12 de 2020 A leitura das indicações Será dispensada Sendo as mesmas Encaminhadas As autoridades competentes Dispensada A leitura Das indicações Indago ao secretário Se há inscrições Para a tribuna livre Informo ao público Que de acordo Com o ato Da mesa 12 De 2020 A manifestação Do cidadão Se dará De forma remota Pelo prazo De 10 minutos Improrrogados Senhor presidente Não há inscrições Para esta noite Solicito ao secretário Que proceda A leitura Das moções Apresentadas Pelos senhores vereadores De autoria Do vereador Gilberto Neves Cruz Moção de número 62 2020 Que manifesta Congratulações Em razão Do dia Do contabilista Comemorado No dia 25 de abril Em discussão A moção De número 62 De autoria Do vereador Gilberto Neves Cruz Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovada Por todos De autoria Do vereador Eduardo Akira Edamitsu Moção de número 64 2020 Manifesta Congratulações Pelo dia Nacional Da empregada Doméstica Comemorado No dia 27 De abril Em discussão A moção De número 64 De 2020 De autoria Do vereador Eduardo Akira Edamitsu Ninguém querendo discutir Colocamos Em votação Os que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovada Por todos Moção Número 65 2020 De autoria Do vereador Gilberto Neves Cruz Manifesta Congratulações Em comemoração Ao dia Das mães Celebrado No dia 10 De maio Em discussão A moção De número 65 De autoria Do vereador Gilberto Neves Cruz Ninguém querendo discutir Colocamos Em votação Os que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovada Por todos De autoria De autoria Do vereador Amauri Sérgio Mortago A moção 66 2020 Manifesta Congratulações Aos trabalhadores Da saúde De Dupan Pela passagem Do dia Municipal Estadual Do trabalhador Da saúde Que se comemora No dia 12 De maio Em discussão A moção De número 66 66 De 2020 De autoria Do vereador Amauri Sérgio Mortago Pela discussão Vereador Autor Nobres parlamentares As pessoas Que estão Nos acompanhando Essa moção Que nós estamos Apresentando Aqui na cama Eu tenho A certeza Que deve ser Uma Um objetivo De toda a nossa Comunidade Não só em Tupan Mas No mundo inteiro Praticamente No dia 12 De maio Através de uma Lei municipal A lei 3.988 Que foi De minha autoria Foi decretada Como o dia Do funcionário Do trabalhador Da saúde Posteriormente Foi convertida Em lei Municipal Estadual E é quando Se comemora Então Esses trabalhadores O dia Desses trabalhadores Da saúde É só que trabalha Em hospital Em clínicas E assim por diante Todos os anos Eles fazem Uma Uma homenagem Muito bonita Nos anos anteriores Nós participamos Sempre Há vereadores Desta casa Que participam Também No último ano A vida Para aliviar Para aliviar O sofrimento Dos outros Para salvar A vida Dos outros Então eu acho Que é muito Oportuna Bem merecida Essa homenagem Por isso Por isso As pessoas Da saúde Estão fazendo O horário dobrado Para poder cumprir Essa missão Então me parece Que é Sem dúvida Alguma Uma homenagem Nesse momento Sempre a homenagem É bem-vinda Para esses trabalhadores Mas nesse momento Associa Sem dúvida Alguma Uma importância Transcendental E eu tenho A certeza Que por essa razão Nós vamos contar Com o voto E apoio De todos os Vereadores Desta casa Era isso Sr. Presidente Muito obrigado Continua em discussão A moção De número 66 De 2020 De autoria Do vereador Amaury Sérgio Mortágua Ninguém Mais querendo Discutir Colocamos Em votação Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Eduardo Edoardo Vereador Eduardo Eu gostaria de Pedir solicitar O nobre Vereador Amaury Para subscrever Essa moção Está liberado Sr. Presidente Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Meirelles Pedindo também Para o autor Para subscrever A moção Perfeito Está liberado Está aberto A todos Está aberto A todos Vereadores Os que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovada Por todos Na sequência Moção 67 2020 De autoria Do vereador Alexandre Escombate Manifesta apoio Ao projeto De lei Número 282 2020 Do deputado Estadual Coronel Nishikawa Que estabelece Procedimento Especial Aos funcionários Públicos Que auxiliam No combate Ao covid-19 No atendimento A população Em hospitais Públicos Privados Ou de campanha Sediados No estado De São Paulo Em discussão A moção De número 67 De 2020 De autoria Do vereador Alexandre Escombate Está inscrito Para discutir O vereador Meirelles Obrigado Presidente Boa noite A todos Os vereadores E também Todos Que nos acompanham Pela TV Câmara A TV A serviço Da população Não seria Uma discussão Seria Um pedido Para a excelência O vereador Escombate Para que pudesse A hora que for Direcionado Essa moção De apoio Eu peço aqui Para que eu possa Subscrever também E só que O coronel Acabou esquecendo Ele colocou assim Médico legista Delegado de polícia Polícia militares Integrantes Do corpo de bombeiro Agente penitenciário Agente de escolta E acabou esquecendo A polícia civil E a polícia Técnico científico Eu só gostaria De que pudesse Colocar polícia Civil Porque ele colocou Um médico legista E automaticamente Esqueceu O auxiliar De necrópsia E o atendente De necrópsia E está ali Cortando o corpo E a hora que coloca A polícia civil Já atende E polícia técnico Científica Já atende O médico legista Atender Necrópsia A auxiliar De necrópsia Atende O perito Quirinal E atende Também Os fotógrafos E polícia civil Já atende O delegado Investigador De polícia O escrivão Só pedindo Uma gentileza Para o ex-combate Hora de direcionar Essa moção De apoio Parabéns Pela sua atitude Só pedindo Para o coronel Para que pudesse Colocar aí A polícia civil E também A polícia Técnico Científica Muito obrigado Continua em discussão Continua em discussão A moção de número 67 de autoria Do vereador Alexandre Sombat Pela discussão Senhor presidente Pela discussão Vereador Pastor Cabo Cachim Cumprimentamos A todos Aí senhor presidente Com a graça E a paz Do nosso mestre Maior Jesus Cristo Nazarene Esteja com todos Vós Senhor presidente Eu venho aqui A primórdio Para parabenizar O excelência Vereador Alexandre Sombat Para sua iniciativa Pedindo também Para que eu possa Subscrever E da mesma sorte Eu faço As palavras Do vereador Meirelles As minhas Para que venha também Colocar aí a polícia civil Porque haja visto Que a polícia militar A polícia civil A polícia científica O corpo de bombeiro Os agentes de trânsito Também Na verdade Eles Trabalham Faz um trabalho Muito importante Junto A nossa A nossa comunidade Aos nossos munícipes E a todo O Brasil Não é verdade Então eu faço Das palavras Do vereador Meirelles Parabéns Viu Meirelles As minhas É somente isso Senhor presidente Volto a palavra Pela discussão Vereador Alexandre Escombate Senhor presidente Senhores geradores Boa noite Primeiramente Sim Dizer que a moção É É uma moção Hoje Muito importante Parabéns Ao deputado Autor Dessa moção Hoje Nós vemos Esses funcionários A frente Dessa crise Lutando Pela vida Né E isso é Muito importante Então eu queria Que é Já pedi à mesa A senhor presidente Que quando for Elaborar As seus ofícios Então incluir Né A polícia civil A se atendendo A seu pedido Dos Vereadores Mais uma vez A moção está aberta Para que todos Possam Subscrever Continua em discussão A moção de número 67 De autoria Do vereador Alexandre Escombarte Ninguém Apenas senhor presidente Para solicitar A permissão Então Para subscrever Essa moção Muito obrigada Alexandre Ok Está aberta a todos Os que forem Favoráveis Permaneçam Como estão Aprovada Por todos Autoria De iniciativa Do vereador Osmídio Fonseca Castilho Moção 68 2020 Manifesta Congratulações Ao cabo PM Marques Ao cabo PM Moreno Ao primeiro Sargento PM Rogério Ao cabo PM Avelaneda E ao soldado PM Wagner Pela apreensão De um revólver E uma espingada De uma ocorrência Registrada Em Quintana Em discussão A moção de número 68 De 2020 De autoria Do vereador Osmídio Fonseca Pela discussão Vereador Autor Novamente Senhor presidente Demais nobres Vereadores Pessoal que nos assiste Pela TV câmera Pessoal que estão em casa Cumprimentamos a todos Com a graça E a paz Do nosso mestre maior Jesus Cristo Nazarene Esteja com todos nós Senhor presidente Eu venho aqui pedir voto Favorável A essa moção A moção 68 Ao cabo Marques Cabo Moreno Ao primeiro Sargento Rogério Cabo PM Avelaneda E soldado PM Wagner Pessoal da Força Tática Que na cidade De Quintana Senhor presidente Eu costumo dizer Pessoal Olho de águia Porque são os policiais Que nós dizemos No meio nosso Bile Os bilis Que fazem Esse tipo de BO Então eles Em uma ocorrência Foram averiguar Um veículo Gol E acabaram Por encontrar No interior Desse veículo No motor O revólver Calibre 38 Tambor Para cinco cartuchos Municiado Com cinco cartuchos Intactos E cano Três polegadas E também Eles acabaram Por encontrar Senhor presidente Eles foram Conversaram com Indiciado Por até um outro Local Na mesma cidade E também Acabaram por Aprender uma Espingarda Marca Rossi Calibre 36 Também Prenderam Essa Com cinco cartuchos Carregados E dois Defragados Também Aprenderam Duas munições De fuzil Então senhor presidente São armas Que poderiam Tirar vida De pessoas Pela Pela nossa cidade Pela nossa região Então são duas armas Apreendidas Menos vítimas Menos homicídios Menos roubos Menos latrocínio Então eu venho aqui Pedir voto favorável A esses policiais E também Parabenizar o pessoal Do plantão Delegado Pessoal da polícia civil Que de pronto e imediato Já ratificaram A voz de prisão E esse indivíduo Agora está comendo Bandeco Ele já tinha Alguns Por arma de fogo E agora está comendo Bandeco Lá no presídio Então eu venho aqui Senhor presidente Pedir voto favorável A esses excelentes policiais Que retiraram da rua Duas armas de fogo Que poderia acontecer Muitos outros crimes Muito obrigado Senhor presidente E volta a palavra Continua em discussão A moção de número Sessenta e oito De dois mil e vinte De autoria Do vereador Pela ordem Vereador Meirelles Só pedindo ao autor Para que eu possa Subscrever a moção Muito obrigado Excelência E está aberto a todos Muito obrigado Ninguém mais querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovada por todos Iniciativa do vereador Antônio Carlos Meirelles Da Silva Moção sessenta e nove Dois mil e vinte Manifesta Congratulações A Polícia Militar De Tupã E a Delegacia De Investigações Gerais De Tupã Digue Que com reforço Esforço de ambas Resultou Na prisão Da quadrilha Que praticou roubo Armada Contra Uma panificadora Da cidade Em discussão A moção de número Sessenta e nove De dois mil e vinte De autoria Do vereador Antônio Carlos Meirelles Da Silva Pela discussão Vereador Autor Já fiz os cumprimentos Presidente É uma alegria Hoje O que a gente Pode fazer Com essa moção De congratulações A Polícia Militar Na Estância Turística De Tupã E também A Polícia Civil Da Estância Turística De Tupã Aqui Realmente Bandido Não tem vez Aqui Mas só quero Essa moção Recordar um pouquinho A todos Que estão Nos acompanhando No dia 6 de abril Ali na panificadora Onde tem ali Um ponto De recebimento Na J.E. A Arim Fernandes Os bandidos Chegaram ali Com a arma Na mão E levaram Aproximadamente Quase Trinta mil reais E a equipe Da Força Tática Composta Pelo Subtenente Félix Cabo Luciano E Pacheco Iniciaram ali Já os trabalhos E eu quero Aqui enaltecer A polícia A polícia De Tupã Realmente Gosta do que faz Veste a farda Veste a camisa Não só a polícia militar Mas como também A polícia civil E ali Já identificaram Nas câmaras De segurança E já identificou O veículo Com a placa De Marília E já ligando lá Para a equipe De Marília E toda a equipe De Marília No comando Da Força Tática De Marília Reuniu Todos ali A equipe E conseguiu Abordar Esse motorista Desse veículo Então Esse veículo É É de um aplicativo De transportes Foi levantado E Abordaram ele E eles realmente Falaram Que tinha Confessor Ali dialogando Que tinha dois comparsas Sendo um De moradores Tupã Um que residia Em Veracruz E um de Marília E como Levaram esses Quase 30 mil reais Conseguiu recuperar Nesse momento Uma parte Do dinheiro E agora É importante A irmã A polícia civil Na pessoa Da DIC Quero deixar aqui Os parabéns A delegada Milena Da VOL Junto com Os investigadores Márcio Alexandre Marcelo Benítez Direcionaram Até a Damantina E prenderam Recentemente O terceiro Elemento Então Quero Enaltecer Aqui Esses Profissionais Que prestam Serviço A sociedade Não só A sociedade Tupã É como O Estado E os outros Municípios Que nós Atendemos aqui Quase 11 Municípios E É uma missão Extremamente Árgua Né É tempo De a gente Realmente Dar aplausos A esses Policiais Então Vem aqui Pedir O apoio De todos Os nobres Para que possa Realmente É Essa moção De Congratulações A Polícia Militar De Tupã E também A Polícia Civil Quero direcionar Também pedindo Aí ao presidente Para que eu possa Encaminhar Um ofício Ao delegado Geral Da Polícia E também ao comando Da Polícia Militar Para que possa ajudar Esses policiais No merecimento De sua promoção Peço aqui O apoio De todos os nomes Continua em discussão A moção A moção De número Sessenta e nove De dois mil e vinte De autoria Do vereador Antônio Carlos Meirelles Da Silva Pela discussão Senhor presidente Pela discussão Vereador Cabo e Pastor Castilho A primórdio Novamente Cumprimentamos A todos Com a graça E a paz Do nosso mestre Maior Jesus Cristo Nazarene Continue a estar Com todos nós Meirelles Parabéns Parabéns Eu costumo dizer Que aqui em Tupã Na nossa região Na região Da segunda companhia Na região Da delegacia Seccional O vagabundo Ele tem duas opções Ou ele vem Na bolinha de meia Ou ele Vem no fechado Ou ele vai Ou ele desce Para a vala A polícia militar A polícia civil Senhor presidente Ela anda Paralelo As duas polícias Aqui o vagabundo Ele não tem vez Ele já sabe Que ele vai Praticar o roubo E ele já sabe Que ele vai Para o fechado Se ele vier Na bolinha de meia E ele também Já sabe Se ele fazer graça Ele vai descer Para a vala Então senhor presidente Então senhor presidente Eu venho aqui Juntamente com meu amigo Meirelles Pedir voto favorável Porque diga-se de passagem É o 23º pior salário Do Brasil Essa polícia Senhor presidente Que tanto prende Aqui em Tupã Essa polícia civil A polícia militar A polícia militar Prende A polícia civil Faz um trabalho Judiciário Excepcional Simplesmente O 23º pior salário Do Brasil Senhor presidente Então nós temos Aqui em Tupã Uma polícia civil Uma polícia militar Uma polícia Por excelência Quando eu digo Que os nossos munícipes Podem dormir Podem descansar Porque nós temos Homens Nós temos mulheres Policiais civis Policiais militares Que trabalham Que amam A sua profissão Então Meirelles Eu venho aqui novamente Parabéns Por essa moção Uma moção digna De honrarias Só honras A quem as tem Então senhor presidente Eu venho aqui Pedir voto favorável A esses policiais Militares e civis Que agora Esses vagabundos Estão comendo Bandeco No fechado Muito obrigado Senhor presidente Volto a palavra Continua em discussão A moção de número 69 de 2020 De autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles Da Silva Ninguém mais querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovada por todos Moção 70 2020 De autoria Do vereador Augusto Fresner da Torres Manifesta Congratulações Ao pastor Márcio Salles Por assumir O ministério Da igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério de Belém No Jardim Morumbi Em discussão A moção de número 70 de 2020 De autoria do vereador Augusto Fresner da Torres Ninguém querendo discutir Ninguém querendo discutir Colocamos em votação Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovada por todos De autoria do vereador De autoria do vereador Luiz Alves de Souza Moção 71 2020 Manifesta Congratulações Aos líderes Comunitários De Tupã Pelo dia nacional Do líder comunitário Comemorado No dia 5 de maio Em discussão A moção de número 71 de 2020 De autoria do vereador Luiz Alves de Souza Pela discussão Vereador Autor Se você puder liberar O seu microfone Vereador Senhor presidente Senhor presidente Membros da mesa Nobres pares População que nos acompanha Pela TV Câmara Bem como pela internet Meu Boa noite Senhor presidente Nesse dia 5 de maio Comemoramos em todo o Brasil O dia do líder comunitário E não obstante também disso Nós temos no calendário municipal Também Essa data comemorativa Ao dia do líder comunitário E nesse sentido Eu quero parabenizar A vossa excelência Bem como todos os demais Vereadores Que no ano passado Votaram um projeto De lei de vossa excelência Presidente Pastor Eliezer Que Intitula Ou que traz Coloca no calendário Da nossa cidade Essa data Tão comemorativa Tão importante Para todos nós Líderes comunitários Mas também quero acreditar Que para toda a sociedade E essa presente emoção Ela tem por objetivo Enaltecer O líder comunitário Que se dedica Sua vida O dia a dia Sacrifica o seu trabalho Sua família O seu descanso O seu lazer Para ajudar A melhorar Sua rua Seu bairro E assim Por consequência A nossa cidade Mas o que é o movimento Comunitário É um conjunto de pessoas De um bairro De uma comunidade Que busca de uma forma Mais organizada Através de um estatuto De uma entidade Formas para melhorar As condições de vida E trazer mais benefícios Para o bairro Para a rua Onde ela mora E é uma luta Em prol do bem comum O movimento comunitário Se caracteriza Pela defesa Das reivindicações Conjunto De trabalhos E serviços Junto aos órgãos E empresas públicas Responsáveis Pela nossa cidade E pela prestação De serviços Na vida pública De uma comunidade As últimas décadas De muita dificuldade Mas o movimento Continua trabalhando Sempre na garantia Dos direitos Conquistados Pela soberania Do Brasil Pela democracia Porque passa Por graves ameaças Incluindo inclusive A liberdade de imprensa De organização E de manifestação Então fica Aqui o meu carinho E com muita honra Visto a camisa Da CONAN FACESP Que é a nossa direção Mãe No Estado E no Brasil Muito obrigado Pela discussão Vereador Meirelles Eu já fiz os cumprimentos Senhor presidente Vou direto Ao assunto Quero deixar aqui Os parabéns Ao líder comunitário E também A excelência O vereador de Tupã Luiz Alves Em nome de Luiz Alves Deixo aqui também Os parabéns O senhor Que aprovou Um projeto de lei Para que pudesse Ser instituído Aí no calendário Tupã O dia 5 O dia do líder comunitário Então o líder comunitário Ele tem uma missão De ajudar E de cuidar Da comunidade Né O líder comunitário Comunitário Ele tem aí A função Social Tem a função Política Tem a função Solidária E também De conscientizar Toda a população Quero deixar aqui Que o líder comunitário É uma autoridade O líder comunitário Ajuda os três poderes O legislativo O executivo E também o judiciário Então parabéns A todos os líderes Comunitários E principalmente você Luiz Alves Que filha Dessa moção De congratulações E peço aqui O apoio Para todos Os nobres pares E pedindo permissão Também para a vossa excelência Para que eu possa Subscrever Essa moção Então parabéns A todos vocês Líder comunitário Porque o líder É aquele que deixa Ser triturado Deixa de ser Um grande trigo E passa a ser farinha E quando passa a ser farinha Ele tritura É doido Lutar Pela comunidade E quando ele luta Ele consegue É a massa E quando é a massa Tem esse pão Que é Todos os benefícios Que a sociedade precisa Parabéns Deus abençoe a todos A moção A moção fica aberta A todos Que queiram subscrever Ok Gostaria de expressar também O meu reconhecimento A todos os líderes Comunitários A você Luiz Alves Que é o grande mentor Aqui na nossa cidade Dessas lideranças Na nossa cidade Parabenizar Vossa excelência Quando vossa excelência Não estava aqui na casa Pediu para que eu colocasse Esse projeto Foi aprovado aqui Por unanimidade Reconhecendo então Essas lideranças Tão importantes Que age lá na ponta Da nossa cidade Que está lá E vê realmente A necessidade do povo E trazendo aí Para o executivo Legislativo Então é um trabalho Muito importante Na nossa cidade E esse projeto Foi colocado aqui na casa Luiz Alves A seu pedido E eu tive uma alegria Muito grande De poder colocar E ver esse projeto Aprovado aqui nessa casa Parabéns a você E a todos os líderes Comunitários Não só da nossa cidade Mas do Brasil inteiro E do mundo Continua em discussão A moção de número 71 De 2020 De autoria Do vereador Luiz Alves de Souza Ninguém mais Pela discussão Vereador Cabo Pastor Caxi Novamente Senhor presidente Graça e paz Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazarene A todos os santos Luiz Alves Parabéns Parabéns Essa jamais vai ser cauda E é um trabalho Voluntário Então eu venho aqui Parabenizá-los Gostaria também De subscrever Essa moção E pedir Voto favorável Aos nobres pares Muito obrigado Senhor presidente E voto a palavra Os que forem favoráveis Permaneçam como estão Aprovada por todos Solicito ao secretário Que proceda A leitura Das moções de pesar Apresentada pelos Senhores vereadores Não há moções de pesar Senhor presidente Dando sequência A esta sessão Ordinária Indago ao secretário Se há requerimentos Para deliberação Não há requerimentos Para esta sessão Ordinária Senhor presidente Não havendo requerimentos Passamos para a fase Do uso da tribuna Pelos vereadores A palavra Está com o vereador Renan Victor Pontelli Vossa excelência Dispõe de cinco minutos Para o uso da palavra Senhor presidente Secretários Vereadores Funcionários Que estão Nos ajudando A transmitir Toda a população Meu boa noite Senhor presidente Venho Venho aqui Só para Dizer alguns destaques Que tivemos Essa semana Mais uma vez Semana passada Foi falado Dos deputados O Mota Através De mim Do Amaury Alexandre Castilho Charles A verba De seiscentos e cinquenta mil Já está aí Vamos verificar Já está tudo certo Vai ajudar muito A Santa Casa E também A prefeitura A verba Do Guilherme Do Poit Através do vereador Paulo Henrique Do Guilherme Mussi Ribeirão E Tiago Matias Capitão também Um dos vereadores Que trabalhou Com o Mota Então essa verba Está aí Só dando esclarecimento Para a população Está aí E tenho certeza Que vai ajudar muito A prefeitura E também A Santa Casa Também dizer rapidamente Hoje tem um projeto Projeto de lei Doze Dois mil e vinte Esse projeto Esse sim É de extrema importância Para a nossa cidade Conversei Concontrei Conversei com o Ribeirão Sei que o Paulo Henrique Também é muito interessado Que é o projeto Das leis De diretrizes Orçamentárias Os quais Nós vamos votar Todo o planejamento Orçamentário Para o ano que vem Esse é um projeto O qual temos que ver Se tiver alguma mudança Temos que fazer Porque depois Que aprovar Esse projeto As mudanças Serão difíceis E também O orçamento Que virá No fim do ano Então Esse é um projeto Extremamente importante A lei De diretrizes Orçamentárias Estabelece Quais serão As metas E prioridades Para o ano seguinte Para isso Fixa um montante De recursos Que o governo Pretende economizar Traça as regras Vedações E limites A despesa Dos poderes Enfim É de extrema importância Hoje conversei De uma oportunidade Até cumprimentar O quilão Que elaborou Esse projeto Secretário Então Projeto de extrema importância Que todos os vereadores Possam ter visto E se tiver E se tiver alguma alteração Emenda O pessoal Hoje o presidente horas da manhã, a Caixa Federal começa o banco abre às 10, hoje o atendimento da Caixa Federal começou às 7h30, para antecipar, para evitar que as pessoas fiquem lá mais tempo, então muito bom, parabéns ao prefeito por essa iniciativa, ao seu secretário, sua equipe, os vereadores que ajudaram, muito bom, e quando é destaque aqui nós temos que falar. Mais uma vez também, quero cumprimentar todos os vereadores, esse fim de semana acompanhei algumas lives aqui na cidade vi alguns projetos que estavam acontecendo, e estou percebendo todos os vereadores ajudando, todos os vereadores de uma maneira ou outra, tem live, eu vi vereadores do ano sexto, eu vi vereadores ajudando a fazer tal campanha, então nós estamos fazendo o nosso trabalho, momento difícil, momento realmente aí de pandemia, mas os vereadores, não estou surpreso porque acompanho na Câmara, fomos eleitos juntos, e estou muito contente porque estou vendo todos os vereadores trabalhando e ajudando a população, e é nos momentos difíceis que aparecem as pessoas que resolvem, então parabéns a todos, a essa Câmara, e mais uma vez parabéns ao prefeito e toda a sua equipe, por ter tido essa ideia lá na Caixa Econômica Federal, é só isso, senhor presidente. A palavra ao vereador Luiz Alves, Vossa Excelência terá até cinco minutos para o uso da palavra. O seu microfone está mutado, o vereador. Ah, tá. Ok. Agora sim. Senhor presidente, mais uma vez retorno a essa tribuna, cumprimentando todos, como já fiz, mas para referendar o que o vereador Renan Pontelli acaba de colocar agora há pouco, é que é o trabalho do Caio, o Caio prefeito do Caio Occhi, que no final de semana, junto com os funcionários da prefeitura, secretário Valentim e outros secretários, estiveram lá montando aquela tenda, né, e colocando as cadeiras, material para se higienizar, enfim, todo esse trabalho de apoio, não só a Caixa Econômica Federal de Tupã, mas principalmente para a população de Tupã. Então, isso é respeito pelo pronto, respeito pelo cidadão. Enquanto a gente via pela imprensa, pelo Brasil afora, filas quilométricas de pessoas com extremas dificuldades, doentes, mulheres grávidas, pessoas de idade, se expondo numa situação de muita dificuldade e, em muitos casos, até de humilhação, para poder receber o tal recurso do governo federal, e Tupã, o prefeito Caio Occhi foi na contramão, tentando ajudar, né, ajudar não só os funcionários da Caixa na orientação, mas ajudou a nossa população. Então, eu quero parabenizar aqui o prefeito Caio Occhi e toda a sua assessoria por esse trabalho e a feliz ideia de poder ajudar a nossa população. Também assisti com muito, com muita satisfação, a fala do presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Duarte Guimarães, enaltecendo a nossa cidade numa entrevista da Band News. Isso é importante, é mostrar a que vê. Eu quero também aproveitar, o Renan falou de um outro ponto importante, que os vereadores estão trabalhando. A gente vê algumas postagens, tentando minimizar ou criticar o trabalho da Câmara, mas aqui todos, nós podemos ter as nossas divergências, e isso é normal, é da democracia a divergência, mas a gente aqui não pode dizer que nenhum não trabalha. Todos aqui estão trabalhando. E eu quero agradecer a secretária da Promoção Social, a Patrícia, com ela nós estamos dialogando, discutindo e resolvendo muitos problemas. Através da Associação de Moradores, através do Cantur, através da Unidos, são trabalhos que não fica de bom tom a gente ficar falando, olha, eu dei cesta básica aqui, eu dei cesta básica ali, eu ajudei lá, ajudei aqui. Tem certas coisas que não é de bom tom, pelo menos esse é o entendimento, e quem tiver outro, claro, a gente se respeita, ficar dizendo, olha, eu dei cesta básica. Então, a gente está ajudando. Agora, o que a gente muitas vezes fica chateado é quando algumas pessoas que desconhecem o trabalho do vereador, passa a criticar. E aí eu quero lembrar também, que a partir do dia 7 de maio agora, será obrigatório o uso das máscaras na cidade, em todo o estado de São Paulo, e por consequência, Tupan também será obrigado a usar essas máscaras, por um decreto do governador Dora, gostemos ou não, enfim, acho que é uma medida importante para prevenir a saúde da nossa população, sobretudo as pessoas de maior vulnerabilidade em termos de saúde. E eu quero pedir aqui que o prefeito Caioca, mais uma vez, faça cumprir esse decreto, porque isso é de segurança, isso é garantia da saúde da nossa população. Eu vi aqui vários especialistas alertando para que podemos ter ainda de uma grande mortandade de pessoas pelo Brasil a fora. Então, eu tenho preocupação com isso, tenho tomado cuidado, eu pessoalmente, e tenho indicado as pessoas com que eu posso conversar, para que tome cuidado, né? Eu conversando hoje com o Renato do Varejão Seco, também o empresário bastante preocupado com a situação, ele que tem oferecido lá condições para os seus funcionários, para os seus clientes, e tem cobrado, inclusive comigo hoje, ele cobrou bastante. Luiz, por favor, faça uma campanha para que a população utilize as tais máscaras, é isso, é garantia de vida para o nosso povo. Eu sei que isso incomoda, é chato, mas é garantia, ou pelo menos minimizar os problemas que a gente possa ter aí, em termos de saúde, sobretudo no interior, que a gente percebe, nobres pares, que o interior está um pouco descuidado com relação aos cuidados que precisa ter. É importante que nós façamos esse trabalho. Com a palavra, vereador Paulo Henrique Andrade, Vossa Excelência dispõe de até cinco minutos para nos dar a palavra. Presidente, demais vereadores aqui presente, população que nos assiste aqui pela TV Câmara. Venho aqui hoje relogiar mais uma vez, como o próprio Renan falou, o próprio Luiz Alves, elogiando o trabalho que o Caio vem tomando à frente da Prefeitura Municipal. A gente sabe da dificuldade de um momento como esse, de queda na arrecadação, de dificuldades de saber como vai ser o futuro, porém a gente não pode negar, nesses momentos, a atitude, a atitude do prefeito em colocar as tendas, de realmente puxar a fila junto aos municípios do Brasil inteiro, mostrando que quando você está preocupado com a população, você faz, você vai lá e coloca as tendas, banheiros químicos, solicitamos também a questão de, para poder lavar as mãos também, para a população que está lá, com álcool em gel, o pedido também do Congresso em antecipar os horários para atendimento. Estou vendo também com o próprio Caio, junto com a área da assistência social, o que a gente pode fazer para minimizar as pessoas de irem na Caixa, porque muita gente está indo na Caixa para tirar dúvidas e não necessariamente para realmente fazer todo o trâmite que é necessário lá, às vezes pelo telefone, pela internet, a gente conseguiria ajudar essas pessoas a não terem que ir até a Caixa Econômica Federal, pegarem aquela fila, ficar naquela, debaixo da tenda, esperando horas e horas para uma coisa que daria para ser resolvida internamente, às vezes, através de um aplicativo ou até mesmo pelo telefone. Eu acho que a orientação a essas pessoas é fundamental e estou vendo com o Caio, estou vendo junto com a Secretaria da Assistência Social, se a gente consegue disponibilizar algumas pessoas para dar essa orientação lá e com isso minimizar o tamanho, minimizar a espera e diminuir o tamanho da fila. Queria também comentar, presidente, a questão do projeto que foi protocolado aqui, como o nobre vereador Renan comentou, ele é importante, é um planejamento para 2021, um ano que nós não sabemos como vai ser, porque a gente pauta tudo sobre os anos anteriores, né, sobre a média histórica do que foi arrecadado nos anos anteriores e planejamos para frente. Acho que é importante nós pararmos agora, analisarmos bem friamente esse orçamento para 2021, incluir as coisas que são importantes e realmente trazer a tranquilidade para a população de que nós vamos ter um orçamento bem feito para que a gente possa realmente sair na frente de outros municípios e conseguir trazer o desenvolvimento tão importante para a nossa cidade. Uma outra coisa que acho que é importante dividir com vocês, vereadores, a Santa Casa teve a ampola do tomógrafo quebrada pela terceira vez, no dia 11 de abril de 2019, quebrou pela primeira vez a ampola, depois em outubro teve a quebra da ampola novamente e agora no mês passado, no final do mês passado, também a quebra. Junto com a Santa Casa, estou tentando ajudar, junto com o pessoal da Siemens, a gente conseguiu uma redução no valor da ampola já de 50%, o Caio também está nos ajudando, o Presco Chigueiro também vai nos ajudar a interceder via governo do estado, ter uma ata de preço para conseguir um tomógrafo novo, dado que a tomografia da Santa Casa não comporta a quantidade de exames que nós estamos fazendo lá, então assim, não adianta trocar a ampola, consertar a ampola, porque isso não vai resolver, o certo é consertar nesse momento a ampola e pedir um equipamento novo para o governo do estado, para que assim a gente possa tirar essa tomografia que está aqui na Santa Casa, transferir lá para o São Francisco e colocar um equipamento maior, mais parrudo, um equipamento que comporte a quantidade de tomografias que nós fazemos aqui para o nosso município e para toda a região. Então é importante essa briga, realmente conseguir essa questão de reservas para a Santa Casa e com isso trazer a dignidade e um atendimento de qualidade para toda a população que utiliza o SUS e utiliza a Santa Casa como como referência na questão da saúde. Seria mais ou menos isso, presidente, vou passando mais informações ao longo do tempo. Obrigado, faça a palavra. A palavra é a vereadora doutora Thelma Tully. Nossa excelência dispõe de até cinco minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, todos os meus colegas vereadores e a todos que nos assistem. Vejo que a preocupação de todos os vereadores, de todas as pessoas com a saúde, quero parabenizar o Caio por essa iniciativa que o comitê teve, que ele pôs em prática, que está sendo copiado por várias cidades, não só da nossa região, mas do Brasil. Parabéns a todos, parabenizar também a toda a equipe que trabalhou na barreira sanitária, agora no final de semana, e muitos carros vindo de fora de Itupã, passear aqui, a gente pede que tenham consciência, estamos conseguindo manter os níveis, né, baixos, graças a Deus, um óbito, para mim, já é muito, mas, enfim, o que nós queremos é que continue assim. Conversei com a Patrícia, secretária de Assistência Social, agora no período da tarde, e ela me atualizou, já foram 656 cestas básicas que foram entregues a pessoas que estão indo lá procurar, 50 pessoas por dia estão pegando senhas para serem atendidas, é muita necessidade que está tendo, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente ainda solicitando uma cesta básica para a Secretaria de Assistência e para outros locais, para igrejas, para grupos de apoio, então, essa, esse cruzamento de informações está sendo feita, eu gostaria que as pessoas pegassem uma cesta básica e depois, só quando acabasse aquela, é que fosse pedir outra, porque nós tivemos casos de uma pessoa que pediu, daí, menos de uma semana já conseguiu numa outra, num outro grupo de apoio e já estava voltando pedir, então, vai faltar para alguém se algumas famílias pedirem além da conta, eu sei que é complicado, as pessoas têm medo, né, de faltar, mas não vamos esquecer que a gente precisa pegar o necessário, porque outras famílias vão precisar. Sobre as máscaras que foram faladas, realmente o governador determinou que, a partir do dia 7, todos os moradores do estado de São Paulo terão que usar, a escola profissionalizante está confeccionando máscaras em algodão, mas são, foram doadas algumas para a Santa Casa e muitas para os funcionários públicos municipais, que a gente possa aproveitar tudo que tivermos mesmo em casa, tem muitas na internet, muitas máscaras sendo feitas de camisetas, enfim, que as pessoas tenham a proteção de si e daquelas pessoas que amam. Gostaria também, senhor presidente, falar um pouco sobre um ofício que encaminhei à Secretaria da Educação, porque estou preocupada com a educação à distância do governo estadual, mas eu vou deixar isso para falar num outro horário, porque eu gostaria de ressaltar aqui o que aconteceu em Ourinhos esse final de semana. É brutal o que um grupo criminoso fez em Ourinhos, nenhuma cidade está livre dessa situação, e o que eu vi é que o sistema de monitoramento por câmeras lá é muito eficiente, ajudou muito a polícia militar, a polícia civil, com certeza salvou muitas vidas de policiais, indicando alguns locais onde haviam criminosos escondidos e que a polícia não fosse por ali, porque ia ter o embate e o armamento que eles estavam usando era um armamento desproporcional. Então, eu gostaria de dizer que estamos trabalhando para que a gente tenha um sistema de monitoramento na nossa cidade, não vamos conseguir fazer um monitoramento como é lá com duas mil câmeras aproximadamente, mas nas entradas da cidade já está acertado que assim que terminar todo esse período, né, complicado dessa pandemia, a instalação dessas câmeras, mas mais do que isso, eu gostaria de lançar aqui um projeto para que já existe no site da prefeitura, basta apenas dar um ok para que eles liberem, mas que todas as pessoas que tenham câmeras de monitoramento nas suas casas, se cadastrem para que a polícia saiba exatamente onde existem essas câmeras e disponibilize essas imagens para a polícia, porque quando todos nós, que temos câmeras de monitoramento nas nossas casas, no comércio, nós dissermos lá, olha, vocês podem, né, polícia, você pode vir aqui, eu disponibilizo as minhas câmeras, nós vamos multiplicar a forma de trabalhar a questão da segurança no nosso município, então eu gostaria de lançar aqui esse programa para que as pessoas que tenham, nas suas empresas, nas suas casas, no seu comércio, uma câmera de monitoramento voltada para a rua e se inscreva no site da prefeitura, vou pedir para liberar já essa semana, para que a gente possa evitar o que aconteceu lá em Ourinhos. Muito obrigada, senhor presidente, na próxima etapa, então, eu falo um pouco sobre a questão da educação. Obrigada. Com a palavra, primeiro secretário, vereador, Charles dos Passos Sanches, vossa excelência dispõe de até cinco minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, vereadora e a população que nos acompanha pela internet dessa vez, nosso boa noite. Senhor presidente, alguns vereadores já se manifestaram no mesmo sentido e eu gostaria de fazer aqui um comentário sobre o trabalho do prefeito Caiaói. Nós sabemos que o prefeito é um rapaz novo, né, é menos de trinta anos e todos tivemos o receio de que se ele teria ou não condições de administrar Tupã, embora tivesse, tenha sido um trabalho, tenha tido um trabalho político em Tupã de relevância como vereador, todos nós tínhamos esse receio. Mas está aí o trabalho do prefeito Caio Aorque, que não deixa mentir. Como já disse outros vereadores, o trabalho da Caixa Comunicação Federal foi muito importante, principalmente para suavizar o problema da população, que sofre porque precisa do dinheiro e sofre duplamente porque precisava ficar esperando lá do lado de fora, no sol, enfim, e se colocando a risco de contaminação. Mas temos outras ações do prefeito nessa atual pandemia que nós precisamos ressaltar. Por exemplo, ele decretou situação de emergência, mesmo sob uma chuva de críticas, pensando no bem da população, que é o que garantiu alguns gastos e algumas ações pela prefeitura. Também fez o decreto que reduziu o próprio salário, o salário dos secretários municipais, pelo menos durante essa crise da pandemia do coronavírus. Também entrou com uma ação civil pública no judiciário local para tentar flexibilizar a abertura do comércio, após todo esse, conseguir aparar, né, colocar dentro da Santa Casa, ajudar a Santa Casa a se paramentar para esperar de forma gradual eventuais casos de covid positivos aqui em Tupã. Também nós tivemos aí um trabalho, como a doutora ressaltou, das barreiras sanitárias dos feriados prolongados, que ajudou a controlar a entrada e saída aqui em Tupã. Temos também a distribuição de hortifruti grangeiros, as famílias dos alunos da escola municipal e também algumas cestas básicas para essas famílias que estão cadastradas no cadastro único, mas que não estando, também foram remetidas à Secretaria de Assessão Social, que está amparando. Então, senhor presidente, são várias ações que, mesmo enfrentando tantos problemas, porque os problemas da prefeitura, da cidade, não pararam. A pandemia foi só um plus e o Caio está dando conta, muito embora eu tenha visto algumas vezes, senhor presidente, em alguns momentos, com uma afeição de uma pessoa cansada, mas mesmo assim ele arregaça as mangas e antes das seis da manhã, está na rua para ajudar os funcionários e as equipes a trabalhar e fazer o que precisa ser feito. E ainda vem a minha última, o meu último item, que é a dengue. Nós temos hoje menos de 500 casos. O ano passado, nós tínhamos mais de 7 mil no mesmo período. Se essa pandemia tivesse vindo o ano passado, a nossa população teria sido arrasada por duas grandes pandemias. Graças a Deus e graças ao trabalho do prefeito Caio, de toda a equipe, Marquinhos da dengue e toda a equipe de endemias, a dengue foi controlada, embora apareça um número grande, 500 em relação a 7 mil do ano passado, não é nada. E graças a Deus a população está ajudando a limpar os quintais e agora a gente está aí rumando, se Deus quiser, para o fim dessa pandemia. Então, senhor presidente, nós precisamos fazer jus e justiça, de parabenizar o trabalho do prefeito Caio, todos os secretários, todos os funcionários, porque é um momento tão delicado, que está prejudicando não só o nosso município, o Estado ou o nosso país, o mundo inteiro está sendo apertado pela pandemia da Covid-19, do coronavírus. Então, parabéns, prefeito. Hoje eu tenho absoluta certeza e nenhum arrependimento de que nós tivemos a decisão acertada, quando no ano passado nós afastamos o ex-prefeito. Não quero comparar as duas administrações, longe disso, não ficamos felizes com a situação, mas ficamos preocupados e hoje nós temos certeza de que foi a decisão acertada. Mais uma vez, parabéns, porque quem ganha é a nossa população. Era só, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador Gilberto Neves Cruz, Vossa Excelência dispõe até cinco minutos para o uso da palavra. Bom, presidente, secretários, vereadores, público que nos assistem, gostaria de fazer referência à excelente iniciativa do prefeito municipal no tocante à implantação das tendas, super elogiado, todo mundo acompanha a sensibilidade do trabalho que está sendo feito. Parabéns ao prefeito, parabéns também ao nosso tiro de guerra, o sargento Juarez, que mesmo na formação do atirador, pôde colocar os atiradores para, o prefeito estava lá às seis horas, estava lá uma equipe de dez atiradores auxiliando, o sargento Juarez, controlando, fazendo com que as filas fossem mais ágeis, mais desenvolvidas. Isso é importante para esse jovem, e isso vai fazer parte da sua formação como cidadão, porque ano que vem ele não será mais atirador, e sim um cidadão, isso faz parte da sua formação como guarda territorial. Então, aqui, parabenizo ao prefeito, é muito contente de nós ouvirmos, numa reportagem de nível nacional, uma referência à nossa Tupan de coisas boas. Então, aqui, tudo de bom e parabéns ao sargento Juarez, os atiradores, que amanhã já estarão com mais dez ou quinze atiradores para fazer o trabalho, que é uma forma muito importante de participar esses jovens no dia a dia da comunidade, inclusive hoje, fizemos a entrega, pedimos ao prefeito, fizemos a entrega de cinquenta máscaras para que eles possam utilizar continuamente, para que possam dar o exemplo de preservação da vida, da saúde, da organização e a formação. Parabéns ao tiro de guerra, é muito importante essa participação. Também no último sábado, fizemos uma reunião com uma equipe chamada Equipe da Solidária da Vitória, composto por Capitão Nézio, vereador, vereador Renan, sargento Suarez, chefes do tiro de guerra, senhor Mário Alvaldo, que é o presidente da Associação do Reservismo do Tiro de Guerra em Tupan, o senhor Adriano, que é o líder lá da banda dos quarentões, o tenente dos Santos, do Corpo de Bombeiros, e juntos, como o tiro de guerra não pode fazer formaturas, para não ter, evitar aglomerações, nós fizemos, levamos a ideia para que nós pudéssemos fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, tipo drive-thru da Vitória, conforme como era o dia da Vitória, que é oito de maio, dia da Vitória, uma data mundial, não é só do exército, é do mundo, então nós vamos estar, a partir de amanhã, eu sou lá dentro do seu carro, faz a doação do alimento, pega lá com todas as seguranças, o atirador de máscara, com todas as seguranças, álcool gel, e à noite, na sexta-feira, o encerramento de dezenove às vinte e três, teremos em frente o tio de guerra, a banda dos quarentões, fazendo apresentação, para que as pessoas possam fazer a sua doação, esses alimentos serão doados para os licentinos, projeto Força do Bem, né, inclusive falamos com eles, para eles poderem fazer uma check-up na Secretaria de Assistência Social FINS, dar a quem realmente precisa, tá, os licentinos, a Força do Bem, e uma entidade, e a gente não viu muito as pessoas do ar, que será para a casa dos velhos, muito sensível nessa parte da pandemia, e passam por dificuldades, então nós fomos fazer um levantamento, e juntamente eu, o Renan, o vereador Renan é parceiro nesse trabalho, juntamente com o senhor Mário Valdo, 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 com o Adriano, com o TN do Santos, então quem quiser fazer entrega a partir de amanhã, é só procurar o tiro de guerra, ou o corpo de bombeiros, e fazer a entrega, esse é um trabalho que nós vamos fazer essa semana, até sexta-feira, dia oito, e esperamos no sábado de manhã já fazer entrega, fazer a entidade, com uma forma de mostrar o trabalho na linha de frente, todos, como foi falado, todos os vereadores têm um trabalho, isso é um trabalho, é da Câmara Municipal, envolvendo cada tirador com a sua participação, então gostaria de dizer parabéns, e contamos com o apoio da nossa comunidade, como sempre, já inclusive já recebemos quase dez cestas básicas já, então nós estamos aí fazendo para que sábado a gente possa fazer uma grande doação, e comemorar o dia da vitória, como se fala no Exército, braço forte, mão amiga, braço forte, foi na época da Segunda Guerra Mundial, agora nós vamos fazer a mão amiga, ajudando as entidades, fins, minimizar os problemas, então, Vicentinos, Casa dos Velhos, projeto Força do Bem. Obrigado, Renan, obrigado, Sargento Juarez, obrigado, Mário Valdo, obrigado, Adriano, obrigado, Tênis dos Santos, obrigado, a comunidade, obrigado, reservistas, e parabéns à banda dos quarentões, que irá fazer uma grande apresentação na sexta-feira, e feita o tiro de guerra, da qual convido a todos para participar via online, na internet, que será transmitido ao vivo. Era só isso, presidente. Com a palavra, vereador Meirelles, Vossa Excelência, dispõe de até cinco minutos para uso da palavra. Senhor presidente, já fiz os cumprimentos, já vou direto ao assunto, gostaria ainda de enaltecer aí o dia do líder comunitário. Eu quero aqui, você, líder comunitário, principalmente você, mulher, venha participar da política, porque você é a voz da comunidade, você ajuda no crescimento do seu município, do seu estado, e também do Brasil. Então, faço aqui o convite a todas as livres comunitárias, principalmente aí as mulheres, mulheres, né, para que realmente possa entrar na política. E falando sobre política, eu quero deixar aqui registrado nos anais da Câmara Municipal, que talvez é o momento hoje e amanhã que me mora o livro, que a gente tem hoje aqui dois líderes comunitários, que são aí vereadores, que no caso é o Luiz Alves eu, que a gente participava de associações de moradores, né, e queremos ver mais gente, líderes, aqui no parlamento. Quero falar um pouquinho da minha indicação 122. A indicação 122 é um pedido aí dos munícipes, principalmente os moradores que moram ali no Jamil do Alib, João João Paulo II, a abertura de um canteiro na rua central ali, da Avenida Semeguine, com a rua Atilho Bravi, ou a antiga rua projetada B. Se você olhar andando ali na Dinolfi Semeguine, realmente é a única rua que não tem ali a abertura do canteiro. Então, muitas vezes, a pessoa vai lá na frente para poder fazer o contorno, e nesse contorno pode realmente acontecer um acidente. Então, pensando nisso, talvez só essa abertura do canteiro pode prevenir muitas vidas, e já aconteceu ali vários acidentes. Quero agradecer também o trabalho aí de todos os assistentes sociais que vêm fazendo, era dentro de uma indicação 108, que eu tinha feito sobre o cadastramento emergencial. E eu estou vendo, e o pessoal está fazendo, e quero agradecer aqui, deixar o agradecimento aí também ao prefeito, que atendeu a minha indicação e está fazendo isso nos postos dos CRAS, atendendo aí, começando com catadores de papéis, e todos aqueles que pagam aí o imposto sobre serviço de qualquer natureza. Isso é muito importante porque evita também essas filas lá na Caixa Econômica Federal. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra o vereador Eduardo Akira e da Mitsu, Vossa Excelência dispõe de até cinco minutos para uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, população que nos acompanha pela internet e pela TV Câmara. Gostaria também de estar parabenizando o prefeito Caiaóque, trabalhando muito, pensando no bem da nossa população tupãense, e devido a esse trabalho das tendas que foram montadas na frente da Caixa Econômica Federal, ele recebeu a ligação no sábado do presidente da Caixa Federal, seu Pedro Guimarães, parabenizando o trabalho do Caio, e hoje, numa entrevista nacional, como já foi dito, ele mencionou a cidade de Tupã. Eu gostaria de parabenizar não só o Caio, mas como todos os seus secretários, que estão, alguns de férias, estão lá se doando o seu tempo e trabalhando em prol da população. E os nossos funcionários, os nossos servidores municipais, que estão da Secretaria de Cultura, de Turismo, do Esporte, todos empenhados, dá um atendimento de qualidade, e o principal, preservando a vida da nossa população, a saúde da nossa população. E também gostaria de parabenizar todos os funcionários que estiveram na barreira sanitária, em especial os funcionários da Secretaria de Saúde, de Obras e Trânsito. Eu tenho acompanhado esse trabalho, e também o nosso secretário, Valentim Bigesch, na última terça-feira, no dia 28, ele ficou até a meia-noite, junto com o prefeito Caioca, para estar montando essa tenda, para estar dando a maior comunidade para a nossa população. E também gostaria de parabenizar o Sindicato Rural, o Márcio Vassoler, através da parceria com o Senar, a Olga Pantolfi, a Márcia, também vem se buscando as parcerias, os recursos, um pouquinho dos impostos que a gente paga, e está retornando para a nossa comunidade. A Olga conseguiu estar confeccionando 12.500 máscaras, que foram distribuídas hoje, 5.000 para a Santa Casa, e também 5.000 para a Prefeitura Municipal, e 2.500 vão ficar no Sindicato Rural, para os nossos produtores rurais. Então, mais uma vez, parabenizar o Sindicato Rural, amanhã, provavelmente, essas máscaras vão ser disponibilizadas ao, esse pessoal que vai estar recebendo esse auxílio dos 600 reais do governo federal, na Caixa Econômica Federal, devido a esse decreto do governador João Dória, para estar se utilizando as máscaras, amanhã, o prefeito vai estar disponibilizando esse material para a nossa população. E também, gostaria de, mais uma vez, parabenizar os nossos agricultores rurais, do setor de amendoim, que foi um dos setores que mais cresceu no Brasil, 25% a cultura do amendoim, da nossa região, nós estamos, hoje, sendo o pioneiro na questão da produção de amendoim. Então, em nome dos produtores, plantadores de amendoim, meus parabéns aí, que vem levando o nome de Tupã, mais uma vez, no cenário nacional. E também está divulgando a plataforma do SEBRAE, o pertinho de casa, e quem não tem alguma plataforma de vendas online, o SEBRAE, junto com o cenário, a FACESC, está disponibilizando aos nossos empresários, pequenos e grandes empresários, para estar se cadastrando, tanto na prestação de serviço, como no comércio em geral. É só, presidente, gostaria de... Volta a palavra. Volta a palavra, vereador Cabo e pastor Castilho. Vossa excelência dispõe de até cinco minutos para o uso da palavra. Novamente, senhor presidente, cumprimentamos a todos vós outros, pessoal que está nos assistindo pela TV Câmara, pela internet, com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, esteja com todos vós. Senhor presidente, é primórdio, venho aqui parabenizar, agradecer aos nobres pares, por ter aprovado nossa moção e as demais moções aí. Parabenizar todos os demais nobres vereadores pelo trabalho por excelência que os senhores têm feito. Cada um do seu jeito, da sua forma, enfim, estamos trabalhando em favor dos nossos munícipes. Então, parabenizar a todos os vereadores, sem exceção. Parabenizar aqui, senhor presidente, diga-se de passagem, o Caio Aoc, que fez um trabalho muito bom, muito importante. Ele foi até parabenizado em rede nacional pelo presidente da Caixa Econômica Federal. Acompanhamos também, estivemos, e um trabalho muito importante junto à Caixa Econômica Federal. Parabenizar também, desde o Seguranças, que presta um trabalho muito importante ali na Caixa Econômica Federal, pessoal muito culto, educado, até a gerência da Caixa Econômica Federal. Que juntamente com o prefeito municipal, juntamente com o poder legislativo, foi feito um trabalho muito importante junto ao pessoal para receber os seus R$ 600,00. Algumas pessoas receberam R$ 600,00, outras R$ 1.200,00, enfim. Mas o importante é que as pessoas foram bem acomodadas ali. As pessoas estavam ali cobertas por tendas, com álcool para lavar as suas mãos. Enfim, um trabalho muito importante, viu, Caio? Muito importante, você está de parabéns. Parabéns pela sua visão, parabéns pelo seu trabalho. Então, foi muito importante, diga-se de passagem, de que fora copiado, o seu trabalho foi pioneiro, e fora copiado por muitas cidades do Brasil. Então, parabéns, Caio, parabéns, Caixa Econômica Federal. E parabéns ao presidente da Caixa Econômica Federal, que ele foi humilde em citar o nome de Vossa Excelência e o nome da nossa cidade. Então, parabéns. Venho aqui também parabenizar o Rogério, que trabalha na equipe do Obras, ele e toda a sua equipe. Senhor presidente, ontem eu estava à noite, porque nós também não paramos, nós trabalhamos 24 horas. E à noite, ontem, por volta das 11 horas, ele estava ali retirando aquelas barreiras, aquelas barragens que ficam ali nas entradas, nos trevos de nossa cidade. Então, 11 horas da noite, ontem, ele estava ali trabalhando e recolhendo aquelas barreiras. Então, parabéns, Rogério, parabéns, todo o pessoal que trabalha contigo, meu amigo. Parabenizar aqui também o Luiz Henrique, Luiz Henrique juntamente com o secretário de Obras, o Valentim Biges. A cidade está sendo pintada, as faixas estão sendo pintadas, então venho aqui parabenizar. O que é certo, é certo. A gente tem que saber reconhecer o trabalho que as pessoas fazem. Então, a cidade está ficando bonita. Valentim Biges, parabéns. Luiz Henrique, parabéns. Parabéns, viu? Trabalho muito importante, as ruas sendo pintadas, isso mostra a vocação, o trabalho, isso mostra o desejo de deixar a nossa cidade bonita. Então, parabéns. E, novamente, senhor presidente, parabenizar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Graças a Deus, Tupã ainda, nós não tivemos o que aconteceu lá nas cidades de Ourinhos, porque a conversa rola pelo Estado afora. Nós temos ótimos delegados, ótimas delegadas, ótimos policiais civis, policiais que investigam. Não teve um crime aqui em Tupã, senhor presidente, hediondo que não fora solucionado. Nós temos policiais civis por excelência. Nós temos também policiais militares que trabalham no fronte, policiais que, se for preciso, derramam sangue em favor da nossa sociedade. E as duas polícias, senhor presidente, andam lado a lado. Aqui não tem briga, aqui não tem aquele negócio, ah, eu sou melhor. Não, as duas polícias trabalham juntas. E é por isso que as polícias militares e civis têm prendido, têm colocado ladrão no fechado. Alguns desceram para a vala, porque escolheram. Aqui a polícia dá a opção. Se ele quiser vir na bolinha de meia, solta a arma e vem. Mãozinha na cabeça e na bolinha de meia. Se quiser fazer graça, vai ter que ir para a vala mesmo. Então, por isso, senhor presidente, nós temos uma cidade muito, muito calma, muito tranquila. Há mesas que não tem, alguns dias já que não tem roubo. Tivemos aí quase um ano sem ter um roubo em nossa cidade. Graças aos policiais. Então, venho aqui para abenizar policiais civis, policiais militares. Os senhores prestam trabalho por excelência. Pena que recebemos o 23º pior salário do Estado. Nós não somos reconhecidos pelo governo. A polícia nunca foi reconhecida por aquilo que faz. Então, parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. E volta a palavra. Com a palavra, o vereador Ribeirão, nossa excelência dispõe até cinco minutos para usar a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos redatores. Boa noite a toda a população de Tupã. Mais uma vez, nós estamos usando essa tribuna para tentar contribuir com as informações no nosso município. Primeiramente, quero parabenizar a iniciativa do prefeito Caiaó, que parece uma coisa pequena, mas é de grande ajuda àqueles que precisam. Então, o tamanho das ajudas, muitas vezes, as pessoas precisam de tão pouco para que valem muito para eles. Essa atitude foi louvável e nós queremos aqui parabenizar o prefeito por estar atento num momento de crise como esse, em especial as pessoas mais pobres. Então, repito, parabéns, prefeito. E é dessa forma. Tem que pensar nos seres humanos da nossa cidade. Senhores vereadores, nesse final de semana, eu, vendo as redes sociais, os grupos sociais, me deparei com alguns absurdos. Aliás, o grande problema da rede social é as pessoas falarem sem conhecimento. Eu recebi várias pessoas me perguntando, Ribeirão, é verdade que o município de Tupã recebeu 7 milhões e 700 mil por coronavírus? E aí, eu tinha que explicar na rede social, mas as pessoas que criticam jamais querem ouvir a verdade. Eu estou usando esse espaço para esclarecer que, primeiro, o município de Tupã já recebeu muitas ajudas para o coronavírus ou para a atenção básica à saúde, baseado nas emendas dos parlamentares, inclusive do meu deputado, Guilherme Moço, do deputado Godra e vários deputados que têm mandado dinheiro para Tupã. É uma sistemática que já vem adotada há muitos anos aqui em Tupã, quando nós, vereadores, solicitamos o apoio daqueles cidadãos que foram votados em nossa cidade e retribuíram através de emendas. Então, eu queria esclarecer que esse dinheiro, essa notícia que saiu na rede social, que, inclusive, está lá na lista de municípios do Brasil que recebeu dinheiro, só para dizer que o Tupã não recebeu. O Tupã vai receber. se a Câmara Federal aprovar aquilo que foi aprovado pelo Senado no sábado, num acordo entre o governo federal, o Senado, em que serão destinados 60 bilhões de reais em socorro aos municípios e estados, para compensar pela falta da ativação comercial e industrial, pela falta de geração de tributos, os municípios e estados estão perdendo a arrecadação do fundo de participação dos municípios. Portanto, só para vocês terem uma ideia, você que muitas vezes falou lá, sem maldade nenhuma, que ouviu alguém falar, Tupã recebeu o dinheiro, cadê o dinheiro? Só para esclarecer, no ano de 2019, Tupã recebeu 36 milhões e 240 mil em fundo de participação. O que é isso? Tudo aquilo que é produzido em Tupã paga-se imposto, seja no mercado, seja na indústria, seja no agronegócio, seja na fazenda. É a contribuição dos tupãenses pagando o tributo para o governo federal e o governo estadual. E, dessa forma, esse fundo, ele volta para os municípios, proporcional à arrecadação, mas não vem tudo aquilo que nós produzimos, vem muito menos, porque o Estado também sobrevive de imposto, o governo da União também sobrevive de imposto, haja vista que o Estado e a União não produzem nada, eles arrecadam de nós, produtores e trabalhadores do Brasil. Então, o que está acontecendo? Essa reposição que foi aprovada, que será 25 milhões dividido para os 26 Estados e mais o Distrito Federal, e para 5.570 municípios do Brasil, que receberá essa contrapartida por quatro meses. Quer dizer, Tupã vai receber 7.000, parcelado em quatro parcelas, que virão em quatro meses para compensar a pandemia que nós estamos sem produzir e o cidadão, seja empreendedor, seja funcionário, não está produzindo e com isso nós não temos dinheiro. Mas isso é muito menos do que Tupã recebeu no ano passado. Então, é só para esclarecer as pessoas que esse dinheiro é uma compensação pelo prejuízo que a pandemia tem causado aos Estados e aos municípios e esse dinheiro não chegou, até porque precisa da aprovação pela Câmara e seja sancionado pelo Presidente da República. Então, muitas vezes, você vê a internet e as pessoas nossa, cadê o dinheiro? Como é que o Tupã recebeu tanto? Como se torcesse para que o Tupã não recebesse. O Tupã precisa de resgatar os impostos pagos por você que estamos assistindo e receber esse dinheiro para reinvestir na nossa cidade para que nós possamos usufruir do que nós pagamos de imposto. Então, é apenas um ativo de esclarecimento e, por outro lado, tem uma notícia ruim no projeto. Os Estados e os municípios ficam proibidos de dar aumento salarial aos servidores públicos até dezembro de 2021, exceto na necessidade dos profissionais de saúde e exceto para a segurança pública. Então, os demais ficam proibidos de ter aumento, que é uma compensação. Quer dizer, eles estão dando dinheiro e estão proibindo de dar aumento para o ano, esse ano e para o ano que vem, para os servidores públicos. E, com isso, o Tupã, assim que começar a receber esse dinheiro, vai usar aquilo que já usa normalmente, na educação, na saúde, em todas as secretarias. Então, é só para esclarecer que, muitas vezes, você, quando lê uma notícia, procura não ler só o título, leia a história, porque a história conta o que está acontecendo. Então, é só isso, seu presidente, é a título de esclarecimento e, mais uma vez, para rebenizar o prefeito Caia Oque de ter tomado algumas iniciativas de prontidão a favor da população de Dutas. Não havendo mais vereadores para fazerem uso da palavra, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da falta. Senhor presidente, não há projetos para deliberação na ordem do dia. Não havendo expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos a mesma encerrada e iniciamos a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Luiz Alves. Vossa Excelência dispõe de até cinco minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, nobres pares, eu quero, mais uma vez aqui, ressaltar a minha gratidão pelo projeto de lei que instituiu no calendário municipal o dia municipal comemorativo ao dia das associações, das lideranças comunitárias e quero agradecer também aqui o voto de todos os parlamentares que participaram da votação do projeto, votado por unanimidade há exato um ano atrás. Agradeço também o líder comunitário, já que uma vez líder, sempre líder, o vereador Meirelles, que é um dos fundadores da Associação de Bairro Juris do Esteremo, a associação é essa que eu tenho a honra e o prazer de ser diretor da atual diretoria. Nesse sentido, dizer que a luta comunitária é uma luta árdua, difícil, e o movimento comunitário somos todos nós. O movimento comunitário é a voz do cidadão. e reforçar a palavra, a fala do vereador Meirelles, de que é importante que as lideranças comunitárias continuem desenvolvendo o seu trabalho social, cultural, esportivo, assistencial e também político, que é a nossa função. Se hoje esta casa tem dois líderes comunitários, é graças ao movimento comunitário. então você que está começando hoje na luta social, na luta comunitária, você que pretende fazer parte da política, eu sugiro que você também faça parte do movimento comunitário, porque o movimento comunitário é uma escola de política pública. Além desse trabalho já dito, você participa dos conselhos de política pública, você participa das conferências, você participa dos congressos, ou seja, você participa de vários eventos e atividades que são inerentes ao líder comunitário, com o objetivo de ajudar a cidade, a comunidade, e com isso, claro, abre-se uma janela de conhecimentos para o mundo, e assim você pode contribuir. Eu quero, mais uma vez aqui, agradecer a administração do prefeito Caioca, exemplificando aqui, o Zé Vinagre, pouco tem sido falado o nome dele aqui, mas é um, se hoje nós temos um número de diminuído de dengue em Tupã, claro, é um esforço de várias secretarias da saúde, da assistência social, enfim, de vários departamentos, mas, sobretudo, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, através do Zé Vinagre, tem sido fundamental, porque basta a gente dar uma ligada, o secretário atende, então, todos os secretários que participam dessa administração têm sido solidários aos projetos da nossa cidade, a luta, e sempre que a gente, nós, vereadores, estamos sugerindo, propondo ou solicitando, pelo menos que eu tenho conhecimento, somos atendidos. Então, isso é importante para a cidade, porque é uma cidade que vai tocando a vila como século. Eu queria aqui só colocar e já agradecer aos nobres pares pela aprovação da indicação que fiz de número 190 barra 2020, que sugere ao prefeito municipal, Caia Roque, também à Secretaria de Obras e Planejamento, a instalação de holofotes para a iluminação do campo de futebol do Distrito de Universo. É sabido que a população do Distrito de Universo é uma população ordeira, trabalhadora, grande parte trabalha aqui na cidade, outra parte na agricultura, enfim, em pequenos sítios ali ao derredor, e quando chega de casa no final da noite, muito cansado, não tem uma atividade esportiva ou de lazer, e o campo de futebol iluminado à noite propicia o resgate da dignidade, da honra, do direito de se fazer atividade de lazer, físico, enfim, de encontro, das amizades ali no Distrito de Universo, que tem poucas oportunidades ou atrações para a população. Então, eu peço aqui, encarecidamente, ao prefeito Caio Roque, que tem sido muito atencioso com as nossas solicitações, para que atenda aquela população que precisa de mais essa benfeitoria, e certamente todos ganharão positivo estímulo para a condução da vida naquela tão promissora comunidade que é o Distrito de Universo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e nobres pazes. Com a palavra o segundo secretário, Ninha Fresneda, V. Exª dispõe de até cinco minutos para o uso da palavra. Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Vereadores, Vereadora, eu quero aqui, Sr. Presidente, parabenizá-lo, o prefeito Caio Roque, por essa iniciativa de colocar aquelas tendas ali em frente à Caixa Federal, um trabalho humano, porque não é todo prefeito das cidades vizinhas que teve essa iniciativa. E hoje eu fiquei contente porque fazia muito tempo que a gente não via tantos elogios de todos os vereadores dessa Câmara Municipal elogiando um prefeito. E o prefeito Caio Roque teve a felicidade de ter o parabéns de todos os vereadores aqui hoje pelos trabalhos que ele vem desenvolvendo na nossa cidade. O prefeito Caio Roque teve até o reconhecimento do trabalho do elogio do presidente da Caixa Federal e por essa iniciativa que ele fez aqui na nossa cidade. Todos os prefeitos agora vão tomar por conhecimento do que ele fez e vai pegar por modelo e vai também fazer em outras cidades também outros prefeitos nas Caixas Federal. E Tupan precisa de um prefeito igual Caio Roque prefeito para que coloque Tupan aí no lugar de empreendedores onde todos possam trabalhar estudar e viver integrando e mantendo também todas as nossas famílias aí num constante desenvolvimento econômico e social. Parabéns Caio Roque parabéns a sua equipe secretários e todas as pessoas da frente da saúde que esteve trabalhando nesse momento aí da cidade da entrada da cidade aí que foi um belíssimo trabalho parabéns a todos e até cinco minutos para o uso da palavra A palavra vereadora doutora Thelma Thulim Vossa Excelência dispõe de até cinco minutos para o uso da palavra Obrigada senhor presidente venho aqui dizer que estou muito preocupada com a questão da educação especialmente educação estadual num ano em que vai ter um ENEM e as os jovens estão com tanta dificuldade por conta disso fiz um ofício hoje a diretoria de ensino solicitando informações sobre como vão ser atendidos os jovens as crianças que não tem computador não tem internet não tem um celular que possa estar acionando o aplicativo da Secretaria da Educação e a resposta que eu recebi eu vou ler algumas partes porque eu fiquei muito preocupada veja bem pelo presente venho a vossa senhoria acerca informar acerca dos trabalhos que estão sendo ofertados aos alunos que não dispõem de tecnologia para as aulas não presenciais tendo em vista a pandemia Covid-19 informar que sobre o contexto desse Covid novos percursos pedagógicos se fizeram necessários nesse sentido a Secretaria de Educação Diretoria de Ensino e Equipe Escolar precisaram organizar os fluxos de trabalho típicos da rotina mas sobretudo numa ação colaborativa analisar os resultados obtidos tanto nas avaliações internas das escolas quanto nas avaliações externas para elaborar executar e monitorar ações pedagógicas nessa perspectiva os dias 22 23 e 24 do 4 foram destinados a ação de replanejamento com o objetivo de amparar o trabalho planejar atividades e enfim depois de toda a explicação que ela deu na verdade os jovens vão receber de forma física aqueles que não têm a tecnologia material para atividades em casa e isso vai trazer uma injustiça dentre tantas as injustiças que nós estamos vendo acontecer em virtude dessa doença né a injustiça também dos jovens que vão prestar o ENEM e que não tiveram as aulas que não conseguiram as informações e o conhecimento necessário eu tenho certeza que as escolas particulares estão trabalhando com muito afinco e estão mandando material estão fazendo teleaulas e a preocupação é muito grande com relação aos alunos das escolas estaduais e eu começo a fazer coro a muitos outros profissionais que já estão falando sobre não ter o ENEM esse ano que a gente possa estar postergando essa prova que a gente faça justiça com os alunos das escolas estaduais que vai ser muito difícil uma competição onde as armas são tão desiguais como essas que a gente está vendo aí então eu sei que os professores estão fazendo o possível eu sei que não estava previsto isso tudo está sendo replanejado mas vai ser muito injusto esse ano com os alunos que vão fazer o ENEM que vão buscar uma faculdade uma universidade competir em pé de desigualdade como nós estamos vendo eram essas as minhas colocações senhor presidente que faço nesse momento e mais uma vez parabenizar a toda a equipe da prefeitura todos os funcionários é uma pena que esse recurso que o vereador Ribeirão disse que virá se for aprovado pelo senado pela câmara dos deputados e não houver veto do presidente Bolsonaro mas que vai condicionar a isso a não haver salarial para os funcionários públicos todos estão se dedicando com muito afinco se expondo expondo a sua saúde e muitas vezes a saúde da sua família para prestar um bom serviço é uma pena mesmo eram essas as minhas colocações senhor presidente muito obrigado com a palavra vereador cabo e pastor castilho nossa excelência dispõe até cinco minutos para uso da palavra novamente novamente senhor presidente nobres pares pessoal pessoal que se encontra em suas casas através da tv câmera pela internet cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso mestre maior Jesus Cristo Nazarene esteja com todos senhor presidente senhor presidente a minha fala aqui é com relação ao governador João Dória realmente vai ter nós vamos ter que usar a máscara concordo temos que lavar as nossas mãos não é com certeza temos que tomar os cuidados mas ficar em casa senhor presidente fique em casa fique em casa que vai passar fome fique em casa que a loja vai fechar o comércio vai fechar o governador João Dória tem que parar de fazer politicagem os cuidados nós temos que tomar mas senhor presidente morre muita gente com dengue muita gente homicídio não é são no mínimo morre 60 mil pessoas no Brasil com homicídio não é acidentes HN1 chikungunya dengue esse negócio todo se continuar do jeito que está senhor presidente nobres pares o Brasil vai ficar vai ficar fechado para sempre os cuidados nós temos que tomar mas nós temos também que trabalhar senhor presidente tem pessoas aí que não quer ficar comendo porque dá-se a entender que o povo está comendo na mão do governo o povo quer trabalhar o pessoal quer abrir as suas lojas as suas fábricas as suas firmas nós temos que usar máscara vamos usar máscara temos que lavar as mãos com gel claro mas ficar em casa tem pessoas entrando em depressão senhor presidente nobres pares pessoas fechando as suas lojas aqui Tupan qualquer lugar aí é 4 5 mil reais o aluguel e ele se ele tiver um funcionário passa de 5 mil reais as suas despesas como que vai fazer ganhando 600 reais então tem pessoas aí entrando em desespero pessoas entrando em depressão tem pessoas pensando até em suicídio não é verdade então o governador tinha que parar com esse negócio essa politicagem aí cuidado nós temos que tomar e vamos tomar o coronavírus o covid-19 existe mas não é do jeito que está passando aí não não tem mais ninguém trouxa não tem ninguém mais otário não é ficar em casa ficar em casa não resolve não temos que ir para a luta para a guerra para o fronte não é temos que abrir o comércio temos que abrir as igrejas temos que abrir os templos religiosos a igreja senhor presidente o senhor é pastor o senhor sabe disso tanto a igreja católica os padres a igreja evangélica os pastores os templos espíritas enfim todos os templos religiosos são locais que abrigam pessoas através da psicologia retira pessoas do crime das drogas da prostituição pessoas que querem dar cabo a sua própria vida então fechar igreja isso sim é ditadura nós estamos vivendo nós estamos vivendo hoje uma ditadura enfia-se as coisas guarda baixo e o povo tem que suportar não é assim não desde o vereador até o presidente da república nós fomos eleitos pela sociedade e a sociedade merece o mínimo de respeito ah mas o coronavírus existe como existe o HN1 como existe o adendo estava lendo hoje no jornal 492 casos em Tupã de dengue senhor presidente por mais que o pessoal trabalha o pessoal a prefeitura está trabalhando diuturnamente para combater mas existe adendo no Brasil inteiro pessoas morrendo e junto aí aplica-se aplica-se lá a coronavírus mas a pessoa estava com dengue estava com pneumonia estava com a pressão alta a pessoa às vezes é idosa agora segurar o pessoal em casa o pessoal vai morrer em casa ah mas vamos aí prolongar a água e a luz mas depois vai ter que pagar as contas vai ter que pagar esses 600 reais senhor presidente que está se pagando aí para as pessoas e eles tem que receber mesmo é claro isso daí vai ter que se pagar senhor presidente isso vai sair dos nossos bolsos do bolso do senhor cidadão da senhora cidadã então o João Dória ele tem que parar com esse negócio aí parar com essa politicagem se unir ao presidente da república ao governo federal se unir largar tem pessoa senhor presidente que ele sobe em uma gilete ele quer dar discurso tem que parar com essa meninice e olhar para o povo que o elegeram aqui em Tupã mesmo ele foi eleito aqui em Tupã ele teve mais votos do que o Márcio França e o comércio fechado o dono de lojas desesperado não é a polícia militar a polícia civil não para trabalha as mulheres não param as demais ninguém para o hospital não para porque só os comerciantes então fica aqui senhor presidente a minha revolta o meu repúdio o governador João Dória senhor governador para já deu vamos abrir o comércio vamos abrir as com a palavra o vereador Eduardo Akira Edamitsu nossa excelência dispõe até cinco minutos para o uso da palavra presidente como já fiz a saudação de praxe vou direto ao assunto na última quarta-feira no dia 29 eu estive no distrito da Varpa junto com o secretário Valentim Vigeschi ouvindo as reivindicações dos moradores da zona rural o seu Nelson o seu Antônio o senhor Vitor o senhor Vitor na estrada da Varpa que liga a Varpa a fábrica de Arado eles estão solicitando as melhorias ali da estrada rural e também a reconstrução da ponte do Moinho eu estive lá o secretário Valentim Vigeschi ouviu as sugestões e aí vai estar levando ao prefeito Caio para ver as melhorias aí que os moradores ali daquela do distrito estão solicitando também gostaria de divulgar a conta do Banco do Brasil da Santa Casa ela está recebendo as doações como o vereador Paulo Henrique disse o tomógrafo da Santa Casa deu um problema e estamos aí buscando um novo equipamento ou mesmo a reforma desse tomógrafo que está lá na Santa Casa eu gostaria para quem queira doar qualquer quantia para a Santa Casa de Tupã o Banco do Brasil agência 0133 dígito 3 e a conta corrente a 5412 dígito 7 é só isso presidente volta a palavra a palavra ao vereador Paulo Henrique Andrade dessa excelência dispõe até 5 minutos para usar a palavra era o vereador Renan mas tudo bem sem novidade complementando a fala do próprio vereador Eduardo Chigueiro só para deixar claro para a população entender o que queimou lá na Santa Casa a Santa Casa possui um tomógrafo e esse tomógrafo uma peça desse tomógrafo chama-se ampola é o tubo onde vai todos os cortes dos exames é a peça mais importante do tomógrafo onde ela não pode ficar sem sem uso ou seja nesse sentido hoje a Santa Casa não está podendo fazer os exames de tomografia ela acaba fazendo na clínica aqui na cidade é particular para poder continuar atendendo a população porém numa pandemia como o do covid é fundamental ter o tomógrafo dentro do hospital então nós estamos tentando buscar através dos deputados através da população que possa fazer essas doações para Santa Casa para ajudar a gente a conseguir essa verba para comprar esse equipamento a São Pola é fundamental estamos buscando através da diretoria regional de saúde aqui do estado através da Célia a possibilidade de troca do equipamento essa seria o plano inicial para realmente termos a tranquilidade de ter um equipamento que não vai quebrar nos próximos três, quatro anos então é fundamental que isso aconteça a população entende que a Santa Casa é fundamental para a nossa cidade hoje só temos um hospital filantrópico na nossa cidade e a Santa Casa acabou assumindo o antigo São Francisco que fechou passando toda a maternidade também no trabalho do Caio junto com o hospital então a gente precisa se unir conforme todos os vereadores falam até o Ninha falando aqui até o Meirelles elogiando o trabalho aqui do do Caio acho que é isso que é importante a união que vai fazer essa força para a gente poder passar por essa pandemia pegando também a fala do Ribeirão as pessoas também me procuram para entender essa questão dessa verba que vai vir só que isso é uma expectativa de verba a gente não sabe a verba vai vir nesse valor mas a gente não sabe qual vai ser o tamanho da recessão que nós vamos enfrentar então não quer dizer que nós vamos ter mais 7 milhões e sim nós vamos ter esse dinheiro mas nós não sabemos se essa pandemia vai passar agora em maio junho ou julho e não sabemos quais serão os reflexos na economia então é importante sim a Câmara Municipal junto com o próprio Executivo fazer as economias necessárias a gente se unir através dos nossos deputados para ajudar a nossa cidade passar por esse momento tão difícil volta a palavra presidente com a palavra vereador Renan Victor Pontelli vossa excelência dispõe de até 5 minutos para os dar a palavra senhor presidente como já fiz os cumprimentos vou direto ao assunto no momento que estamos passando nós estamos sempre acompanhando e queria dar um destaque muito especial aos servidores públicos de linha de frente são servidores que trabalham cada um fazendo a sua função e outros além de sua função pouco valorizados então eu queria aqui citá-los e cada vez nós nós possamos essa Câmara aqui sempre aprovou sempre todos os vereadores lutaram para que os seus salários fossem aumentados mas agora no momento de crise o que vale é ressaltá-los os nomes deles e destacá-los vou citar alguns exemplos aqui os quais vou citar é lógico o nome do chefe das equipes mas que toda a equipe aí seja homenageada no almoxarifado o Rogério com toda a sua equipe que cuida das estradas e demais assuntos o Cícero o Wilson lá o Carrapicho através do Tapa Buraco o Dedé e toda a sua equipe da Marcenaria o Cláudio Calceteiro o Ricardo Eletricista o Tico e o Walter o Ari e o Dássio o Valdeci do Tubo o Clovão e a Jusciane do cemitério que cuida de todos os coveiros nossos o Negão o Negão das Pedrinhas o Renato que limpa as bocas de lobo da nossa cidade serviço que nós damos pouco valor mas é de uma importância extrema o seu Daniel no trânsito a gente está vendo o trabalho o Castilhano o Lopes o Mariano tem os mecânicos lá que sempre estão dando duro os carros a nossa prota toda velha Marquinhos em Boiú e Baiano o Mané e a Branca o pessoal que abastece no Amor Xerifá toda a prefeitura o Viro o Paulo o Ferreiro temos lá no meio ambiente a gente vê os gari o trabalho que faz a equipe de manhã nota 10 a equipe da noite também nota 10 em nome do dedo aí cumprimentar todos o Aterro Sanitário que hoje está sendo cuidado pelo Banana as Verdinhas tão querida que vai cuida de 60 praças a cidade tem em nome da Silvana cumprimentar a todos a Bel ali no Viveiro o Elim que cuida da roçada no Esportes nós estamos vendo o Marquinhos lá na Caixa Federal secretário em nome do Adonai do Tubarão Botão e o pessoal da saúde que está no trabalho os enfermeiros os médicos a Josi o Marquinhos o Marquinhos da Dengue o Robson o pessoal da cultura lá do Duda eu sempre estou vendo o Charles também eu vi o Charles com eles o do Moret a Ju enfim valorizar o servidor público estou acompanhando os vereadores estão acompanhando que trabalhos que eles estão fazendo dentro da sua área eles precisam de outro negócio eles vão fazem não reclama então esse pessoal que nós temos que valorizar é claro supervisionado por seus secretários que estão sendo supervisionados pelo prefeito Caioca então aí o servidor aí vai a nossa homenagem parabéns servidor que vocês continuem com esse empenho e mantendo a nossa cidade num nível razoável né porque todas as cidades estão caindo mas tu planta mantendo a sua linha devido a vocês então muito obrigado aí a todos os servidores públicos da nossa cidade com a palavra a minha pessoa bom eu estava ouvindo atentamente os vereadores falando nós estamos vivendo tempos difíceis quero cumprimentar aqui o nosso primeiro secretário Charles nosso segundo secretário minha demais vereadores vereadora Thelma Turin a nossa população que nos acompanha pela internet pela TV Câmara boa noite voltando aqui a minha palavra nós estamos vivendo realmente dias difíceis e hoje nós praticamente só ouvimos falar de covid-19 do coronavírus devido a situação que nós estamos vivendo em todo o Brasil e o mundo e eu acho justo mesmo fazer menção de outras secretarias que estão trabalhando que continuam trabalhando como meus nobres pares acabaram de citar aí por último agora o vereador Renan Victor Pontelli eu acho muito justo fazer nome dessas pessoas que estão tocando aí a prefeitura e cuidando da nossa cidade parabéns a todos o momento é muito difícil eu digo que ninguém tem culpa pelo menos se a gente quer acreditar que ninguém tem culpa desse vírus nem o presidente da república nem governadores nem prefeito o vírus chegou atingiu o mundo inteiro parou o mundo inteiro e cada um está tentando fazer aquilo que acredita que é o melhor bom eu queria fazer menção do nosso prefeito Caio Maoc que com certeza ele tem uma equipe ao redor dele tem os seus conselheiros e tem tomado atitude tem trazido pessoas para ajudar ele a tomar decisões eu como vice-presidente do comitê de emergência pessoal da vigilância sanitária a saúde então eu acredito que o Caio o nosso prefeito tem ouvido muitas pessoas até vereadores para tomar as suas decisões na nossa cidade eu acredito que as decisões que ele tem tomado são decisões corretas preocupado realmente com a nossa população então eu quero parabenizar o nosso prefeito que tem se esforçado para poupar a nossa cidade de uma contaminação em massa desse vírus eu estava ouvindo falar hoje uma matéria lendo uma matéria sobre o governador do estado dizendo que a quarentena vai continuar porém vai haver uma flexibilização nas cidades de acordo com o distanciamento de cada cidade de acordo com o distanciamento social por exemplo Arasatuba foi um dos piores índices de distanciamento acho que foi 44% então ele estava dizendo que essas cidades que não teve distanciamento com certeza vai ter mais dificuldade para voltar e ter essa flexibilização as cidades que estão tendo mais esse distanciamento esse isolamento social e que tem menos casos que tem mais que estão mais equipados estruturados para atender os doentes essas cidades serão atendidas então com esse distanciamento social então eu acredito que a partir do dia 10 o nosso prefeito vai poder tomar algumas decisões com relação a Tupan então eu acredito que a partir do dia 10 a partir do dia 11 o nosso comércio vai poder voltar de uma forma flexível é claro que não vai voltar em força total mas pelo menos vai voltar aí na flexibilização de poder abrir as suas portas as medidas são importantes as máscaras porque a partir do momento que você abre um pouco que você flexibiliza um pouco é importante o uso da máscara dentro dos comércios supermercados eu acho que isso é certo a partir do momento que nós vamos relaxar um pouco vamos dizer assim flexibilizar é importante nós tomarmos um pouco mais de cuidado na semana passada eu fiz uma indicação ao prefeito para que pudesse fazer estudo também para que nós pudéssemos estar fazendo essa mesma flexibilização com relação a abertura dos tempos religiosos na nossa cidade tivemos uma reunião com líderes religiosos até o nobre vereador Cabo e Pastor Castilho esteve presente então nós fizemos uma indicação pedindo para que o prefeito faça estudo nós já temos várias cidades do estado de São Paulo que já reabriram os tempos religiosos com essa flexibilização só que perto de nós Lins, Penápolis aqui Bastos vai reabrir agora Marília então várias cidades ao nosso de redor já reabriram os tempos é claro com todas as medidas de segurança dentro dessa flexibilização então gostaria que o nosso prefeito atendesse a nossa indicação que a partir agora também do dia 11 nós pudéssemos junto com o comércio dentro dessa flexibilização poder estar reabrindo devagarzinho aí os templos religiosos para nós podermos atender também as pessoas necessitadas como o cabo e pastor Castilho acabou de falar muitas pessoas já estão tendo problemas de ordem emocional psicológica ansiedade depressão e muitas pessoas já estão ficando deprimidas e precisando de uma assistência religiosa então eu gostaria de pedir ao nosso prefeito que tem feito um excelente trabalho na nossa cidade que estivesse atento também a essa necessidade religiosa da nossa cidade então fica aí o meu apelo para o nosso prefeito municipal e peço o apoio também da bancada evangélica aqui da câmara municipal para que pudesse estar intercedendo estou tentando marcar uma audiência junto ao nosso prefeito e desde já já estou convidando a bancada evangélica aqui da câmara para que nós pudéssemos fazer uma reunião junto com o nosso prefeito fazendo essa solicitação de estudos para a flexibilização da reabertura nos tempos religiosos da nossa cidade muito obrigado com a palavra o vereador Charles Espaço Sanches Vossa Excelência dispõe de cinco minutos para o uso da palavra Sr. Presidente como eu já fiz o uso da palavra eu vou direto ao assunto quero fazer coro com as palavras de Vossa Excelência eu acho que é chegado o momento de haver uma flexibilização para a reabertura gradual do comércio e também dos tempos religiosos atendendo as recomendações das entidades sanitárias as recomendações do Ministério da Saúde da Organização Mundial da Saúde mas eu também creio que já é o momento de haver essa flexibilização para atendermos não só as questões psicológicas mas também a economia como disse o vereador Castilho as nossas empresas estão sofrendo mas Sr. Presidente nós precisamos deixar bem claro que as medidas de restrição de distanciamento social foram imprescindíveis para que a curva de contaminação não só no Brasil todo mundo abaixasse fosse achatado o que significa isso? por exemplo no Brasil nós tivemos uma ascensão gradativa de contaminação e assim que o país adotou medidas de distanciamento sociais a curva ela se inclinou ou seja a contaminação diminuiu nós teríamos segundo as pesquisas um volume dez vezes maior de contaminação e de mortes se não houvesse implementar a implementação do distanciamento social como nos Estados Unidos que demorou para tomar essas atitudes de distanciamento e hoje é um dos recordes um dos recordistas em contaminação e em número de mortos que é o que nós precisamos atentar para proteger a vida dos nossos cidadãos então todo esse aparato de distanciamento social foi importantíssimo para dar tempo também das unidades de saúde se aparelharem com novos leitos para poder atender uma eventual contaminação em massa então é muito importante que nós chegamos a uma chegarmos a uma flexibilização do comércio da reabertura do comércio e dos templos mas lembrando da importância que foi ter fechado o comércio nesse período de distanciamento social e fazer jus também aos profissionais da saúde quero deixar os parabéns aos profissionais da saúde de todo mundo que estão se esforçando que estão se colocando em risco que estão morrendo para defender a saúde para defender a vida da nossa população e principalmente aqui no Brasil que os nossos tivemos muitos casos de profissionais da saúde perdendo a vida se contaminando deixando a família de lado ficando nos hospitais para evitar a movimentação então mais uma vez quero deixar os parabéns aos profissionais de saúde que hoje aqui no Brasil e sempre estão sendo os nossos verdadeiros heróis era só senhor presidente muito obrigado e ainda mais quem queira fazer uso da palavra explicação pessoal concluída a análise das proposituras que constavam da pauta renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração ao público por haver prestigiado os nossos trabalhos através da TV Câmara e da internet E damos por encerrada esta sessão ordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Abençoe e ilumine a nossa cidade. Boa noite a todos.